E seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, Ele não vai deixar você. Deus me trouxe aqui para te ir e dar, e salva-se, e venha ao seu reino, pegue o autor da fé. No princípio e ao fim, de todos os momentos E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar